Em tempos de isolamento social, gente, o serviço de delivery tem aumentado aí bastante, né, de forma significativa. Em Juiz de Fora, claro, não é diferente. Vários segmentos, desde serviço alimentício a farmácias, estão aí fazendo entrega em casa. Vamos assistir essa reportagem. Essa farmácia que fica no centro de Juiz de Fora teve que se adaptar à crise. Como um bom empreendedor, o Fernando, que é proprietário do estabelecimento, decidiu inovar e contratou um motofretista para fazer as entregas por delivery. Agora a gente está com um profissional exclusivo, né, fazendo entrega para a gente, todo orientado também em relação à forma como deve levar e entregar o medicamento com segurança para o nosso cliente. Então ele está 100% de máscara, a cada atendimento que faz, a cada entrega que faz, ele usa o álcool gel também. Em alguns casos o cliente vai até o motoboy para que o motoboy não tenha necessidade de ir até próximo da casa do cliente. Então a gente tem tomado todos os cuidados, tanto na entrega quanto na loja também. Todo minuto o telefone toca. É um pedido para entrega em casa. Esse tipo de serviço aqui na farmácia aumentou muito. Com a quarentena e a diminuição da circulação de pessoas na rua, ele chega a fazer cerca de 30 viagens por dia. E tudo com segurança. É obrigatório o uso de máscara e álcool em gel. Toda crise vem para trazer uma renovação, uma mudança. E a gente acaba se reinventando para poder, claro, prestar o serviço que a gente presta com qualidade para o nosso cliente e também para que o nosso negócio permaneça de pé. Mas e quando os pedidos chegam aí na sua casa? As medidas de precaução têm que continuar para diminuir o impacto da pandemia. Nós conversamos com o infectologista Guilherme Cortes, que dá algumas dicas. Pedir a comida em casa, pedir as entregas dos produtos que a gente precisa para serem entregues em casa, sem dúvida nenhuma, é uma medida extremamente importante e que traz mais segurança. E o que a gente tem que fazer? Idealmente, comprar pelo próprio aplicativo. Evitar, inclusive, ter que passar com cartão e muito menos dinheiro. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é preferencialmente combinar com o entregador de deixar em algum lugar, no portão de casa, enfim, na porta do apartamento, para evitar o contato direto com o entregador. Isso tanto é para a segurança do próprio entregador, quanto segurança da pessoa. Quando a gente tiver que interagir para passar o cartão, pegar o produto, enfim, a gente usa a máscara, porque normalmente a gente acaba ficando mais próximo, menor do que um metro do entregador. Então, essa é a outra medida. A sacola pode estar contaminada, passou em todas as embalagens, passou na mão de várias pessoas. Então, descartar as embalagens, botar o produto, se for comida, num prato comum e não ficar comendo na própria embalagem. E lembrar, depois que você jogar fora as embalagens, também lavar as mãos com água e sabão e ou também com álcool gel, friccionando em toda a superfície. A dona Glória leva todas essas recomendações a sério, ainda mais em tempo de coronavírus. É como uma cerimônia. Toda vez que sai de casa para ir ao mercado, toma muito cuidado. E quando volta, limpa tudo. Se bobear, até dinheiro. Esse cuidado eu sempre tive. Por quê? Porque as pessoas põem a mão, eu ponho a mão, dinheiro onde é coisa muito suja. Então, eu sempre tive esse hábito, entendeu? E agora, com o coronavírus, aí mais cuidado eu tenho. Se eu pegar coronavírus, não foi por causa de descuido não, porque ó, sou até chata, até enjoada.